Galera, comentando a polêmica da semana, sobre a grande fala da nossa ministra, Damares, onde ela aparece num vídeo dizendo que menino veste azul e menina veste rosa. É claro que na prática ela não quer dizer isso, ela estava se referindo a uma ideologia de gênero muito combatida pelos conservadores de plantão. Só que ela virou menina, não tem jeito, goste você ou não, ela vai ser zoada. E essa frase dela vai ser comentada durante bastante tempo. Aí alguns conservadores de plantão falaram que o povo da esquerda é burro, que não sabe interpretar um texto. E um monte de conversa fiada. Galera, a galera sabe sim interpretar um texto. Como eu falei, só que ela vai ser zoada por essa frase, não adianta. Foi uma frase ridícula. Acho que muitos pensam igual a ela. E por eu defender, sempre estar postando coisas sobre o direito dos gays e lésbicas, algumas pessoas. Já me perguntaram isso várias vezes. Uma coisa que vira e mexe, alguém vem me perguntar se eu sou ou não homossexual. Eu sei que eu não devo dar satisfação a ninguém perante isso. Até porque quem paga minhas contas sou eu. Então, eu não deveria responder a esse tipo de pergunta. Até porque a vida privada de cada um é de cada um. Mas eu respondo de boa. Eu não tenho problema em relação a isso. Eu vou sempre levantar essa bandeira. Não adianta. Sou contra esse preconceito velado. Disfarçado. Que essas pessoas usam. Para atacar. Seja quem seja. Quem seja que seja. Gay, lésbica. Ateu. Qualquer coisa que seja diferente do que eles pensam. Eu vou responder aqui dizendo que eu vou continuar postando sobre isso. Sempre que eu achar necessário. Não incomode a quem incomodar. Não posso fazer nada se a pessoa se sente incomodada com as postagens. Se ela não quer ver, ela pode, sei lá, bloquear do Facebook ou esconder meu feed de notícias no Facebook dela. Ela pode fazer o que ela quiser. Mas eu vou continuar postando o que eu penso e o que eu acho. E é assim que cada um tem que fazer. A pessoa também deve continuar postando e defendendo os pontos de vista dela. Assim como eu defendo os meus. É normal isso. Se chama democracia. E é isso galera. É esse vídeo que eu queria fazer. Ah, uma dica de filme também para esse fim de semana aí. Galera que curte anime. Dragon Ball Super o filme Broly. Está muito bom. Está muito foda. Vale a pena. Muita criança assistindo. Mas muita. Acho que tinha muito mais adulto no cinema assistindo filme do que criança. Bota aí proporção de oito adultos para duas crianças. Incrível como os adultos invadiram o cinema para ver Dragon Ball. E eu recomendo mesmo porque o filme é muito bom. Vale a pena. Viu galera? Então um grande abraço aí. Um grande final de semana a todos. Show ao preconceito aí velado das pessoas. E menino veste rosa. E menina veste azul sim. São todas cores. São todas cores. E o pai é que decide o que ele vai usar e o que ele não vai usar. Foda-se o pensamento de vocês. Valeu galera. Muito obrigado aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.